Eu divido com você o meu filtro solar e tudo de bom que estiver acontecendo em nosso litoral. E é nesse clima de férias que está chegando o verão Cidade Verde invadir na sua praia. Todos os dias vou te dar dicas especiais para você aproveitar suas férias. Se for viajar ou ficar na capital, prevenção e proteção de pele, opções de looks para a praia, roteiros turísticos, como organizar a mala e muito mais. E o verão Cidade Verde é o seu dia mais prático de férias. Se nessas férias você vai viajar com a família, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Então confira as dicas da Roberta Rocha. O mês de julho chegou e com ele há tão sonhadas férias. É hora de você planejar as despesas e os roteiros da sua viagem. Mas antes de pegar a estrada, é hora de você fazer a revisão do seu carro. Tudo isso para você evitar aborrecimentos e problemas durante a sua viagem. Para evitar transtornos como multas ou até graves acidentes, é preciso certificar-se de que o veículo está em perfeitas condições. Alguns equipamentos são requisitos básicos para quem quer uma viagem tranquila. Segundo o Aldo Dantas, o ideal é que antes de qualquer viagem, o veículo passe por um chefe lixo. Fazer um bom alinhamento, uma troca de óleo, um balanceamento. São itens importantes, principalmente verificação de amortecedores e pneus. Porque existem certas regiões do Nordeste, Recife, que é período de chuva. Então o pneu é muito importante para a segurança. Nesse tipo de revisão, são checados os itens básicos para o perfeito funcionamento do veículo. Contudo, atente ao tempo. A revisão não deve ser feita na véspera da viagem, já que se houver necessidade de substituição de uma peça, você terá tempo. Pneus, óleo, amortecedores, luzes, farol, lanternas. São itens importantes que requer um grande cuidado para, no caso, o condutor, para fazer uma viagem com maior segurança. Os sintomas de um mau alinhamento da suspensão e balanceamento das rodas costumam aparecer somente em velocidades altas durante a viagem. Para mim, a viagem começa aqui, no alinhamento, no balanceamento. É onde você vai ter uma análise geral do carro, da forma como o carro vai se comportar. Você já vai observar, justamente, os pneus, calibragem de pneus, amortecedores. E, com detalhe, tem muita gente que alinha, viaja e não confere o retorno. É importante essa conferência no retorno da viagem, onde vai ter a maior conservação dos seus pneus e, com certeza, você vai deixar o carro sempre com maior segurança. Na estrada, o motor é submetido a um esforço maior do que no ciclo urbano. Por isso, é importante checar o nível do óleo e a validade de todos os fluidos e seus respectivos filtros, bem como a presença de vazamentos. Além do funcionamento dos limpadores e desembaçadores, confira o nível do reservatório de limpeza e o estado das palhetas. Se estiverem ressecadas, não farão o escoamento adequado da água. Confira também se as lanternas, faróis e piscas estão funcionando corretamente. Substituir uma lâmpada queimada é algo rápido e pode prevenir um acidente. Estamos chegando de férias, né? Muita pessoa pega a viagem, sob o termo de freio, pneus. É bom checar isso, que é muito importante na hora de pegar a estrada. Para garantir a segurança de sua família, não deixe para a última hora a revisão do seu carro. Pois nesses períodos de férias, as oficinas costumam estar com muito serviço. Mas o que é evitar inconvenientes, manter o veículo em ordem é sinônimo de segurança para os passageiros. Depois de todos esses cuidados, é só aproveitar as férias e boa viagem. O projeto Boca da Noite desta quarta-feira apresenta a banda Teregruve, a partir das 19h, no Clube dos Diários. E para quem gosta de teatro, a dica de hoje é o espetáculo Namoro de Estudante, às 19h, no Teatro João Paulo II. Depois da revisão do carro, é hora de arrumar as malas, preparar os looks e curtir o melhor do nosso litoral. Mas isso a gente vê amanhã, no Verão Cidade Verde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri